Piuí na TV Oferecimento Estalo Supermercado 28 anos de amor a Piuí E dedicação a família Piuíense Olá Piuí, olá Oeste Mineiro Olá você que nos acompanha pela internet Tudo bem aí? Vamos começar? Pois é, hoje eu quero começar chamando a sua atenção Para uma declaração do professor de Jiu Jitsu e MMA O Wilton Cesar Naquela entrevista que ele concedeu ao nosso companheiro Donald Ulisse, você está vendo aqui as imagens Na semana passada, está lembrado? Pois é, naquela entrevista o professor Wilton Comentou sobre a prática das artes marciais em Piuí Na atualidade, a qualidade do MMA e das artes marciais em Piuí Nesse momento E especialmente o MMA A Mixed Martial Arts Que é hoje a modalidade de luta mais popular em todo o mundo E o Wilton contou também do seu projeto Do seu sonho Que é o ponto que eu quero destacar agora É de organizar em Piuí, ainda nesse ano de 2012 O maior evento regional de MMA O Oeste Mineiro Fight Night Vamos conferir aqui o que o Wilton falou Aqui no Recorte, vamos lá O meu sonho mesmo seria organizar um evento de MMA Realmente bom em Piuí Poder apresentar bons lutadores Poder apresentar um show Para todo mundo que nunca participou de uma competição Poder assistir, entender e gostar Isso não depende só de mim Depende de apoio da prefeitura Depende de apoio de empresários Mas vamos ver se em 2012 eu consigo fazer isso em Piuí Muito bem, está aqui Portanto, o projeto do professor Wilton César E que, por sinal Eu acho um super projeto Pode contar com o PTV Eu acho que se Piuí dê condições Para o Wilton realizar esse projeto Piuí vai ganhar muito Se conseguir realmente apoiar o professor Wilton Para que ele realize o primeiro Oeste Mineiro Fight Night Um evento de artes marciais com o nível de qualidade Que o Wilton está propondo Eu acho que o professor Wilton tem capacidade para isso Tem talento, tem experiência e tem competência Para coordenar um projeto desse nível, desse tamanho E que por isso mesmo pode ser um grande sucesso no setor esportivo piunhense Eu não tenho a menor dúvida Um evento que com certeza vai merecer o apoio da comunidade Da prefeitura, dos empresários Enfim, que venha portanto o primeiro Oeste Mineiro Fight Night O PTV, eu repito, dá a maior força E agora não saia daí porque no próximo bloco tem PTV Esporte Que está muito bom hoje Aguenta aí, três minutinhos Piuí na TV Oferecimento Estalo Supermercado 28 anos de amor a Piuí E dedicação a família piuíense Minha amiga dona de casa Por acaso você sabe quanto é que o quilo do arroz Capitólio Ouro Custa mais que o quilo do arroz comum? Sabe não? Pois é, nem 10 centavos a mais E você por acaso sabe quanto é que o quilo do feijão Capitólio Ouro Custa mais que o do feijão comum? Nem 40 centavos em quilo É muito pouco, né não? Afinal todo mundo sabe que qualidade sempre custa um pouquinho mais Por isso minha amiga, na próxima visita ao supermercado Lembre-se que por uma diferença insignificante de preço Você pode colocar na mesa da sua família O arroz Capitólio Ouro E o feijão Capitólio Ouro Dois produtos alimentícios Top de linha Campeões de venda Em mais de 100 cidades aqui do Oeste e Sudoeste Mineiro E também em boa parte do interior de São Paulo Arroz Capitólio Ouro Leva até sua mesa todo o sabor e o valor nutricional Do melhor arroz produzido nos campos do Rio Grande do Sul E o feijão Capitólio Ouro Leva para sua panela O aroma, a consistência e o paladar Inconfundível do melhor feijãozinho brasileiro Arroz e feijão Capitólio Ouro Selecionados e embalados eletronicamente Sem contato manual Prontinhos para sair da embalagem Direto para sua panela Está procurando solução para o seu problema de eletricidade ou segurança eletrônica? Aciona Aciona Elétrica Eletrônica Serviços e materiais elétricos Agora em novo endereço para melhor atendê-lo Santo Antônio 550 Aciona Elétrica Eletrônica Sempre ligada para atender você Aciona Está afim de um churrasquinho? Açougue do Carlinhos Piuí na TV Oferecimento Estalo Supermercado 28 anos de amor a Piuí